Vocês ainda lembram do Michel Pereira, meio médio brasileiro de apenas 25 anos, também conhecido como Paraense Voador ou O Demolidor, que captou a tensão do mundo no evento sul-coreano Road FC, dando cambalhotas, piruetas, golpes rodados e plásticos. Ele que é enorme para a categoria, até 77 quilos, com 1,88m de altura, foi contratado pelo UFC e na estreia tirou onda, derreteu literalmente o veterano chocolate quente Danny Roberts. Criou-se então uma expectativa enorme acerca desse striker, que é um cara 100% risco, agressivo, com movimentação fluida, punch, heterodoxo, criativo e ele já tem o seu próximo compromisso dentro do UFC firmado. Será no Fight Night Vancouver, no dia 14 de setembro, no Canadá, o evento que vai contar na luta principal com o Donald Cerrone vs Justin Gate e um batalhão de brasileiros. Tem cara de sapato vs Uriah Hall, Glover Teixeira contra o Nikita Krilov e também o Augusto Sakai contra o Marcin Tibura. E é impressionante como no UFC não há período de aclimatação, de experiência, um caminho mais fácil. Eu fico imaginando se eu fosse dono de um evento e visse alguém que saltasse aos olhos o talento, que gritasse que é uma pérola, um diamante a ser lapidado. De repente, eu ia querer ser um pouco mais protecionista com ele, como a gente vê o Scott Walker sendo nubelator muitas vezes e até exagerando na dose. Mas não, no UFC a gente vê o Crown Grace na segunda luta pegando o Cubs Johnson, o Rodolfo Vieira já estreando contra o Pichota, que é um cara com mais do dobro das lutas profissionais, e o Michel Pereira na sua segunda luta, por mais que ele já tenha mais de 30 lutas profissionais, já vai pegar uma promessa que não tem o mesmo hype que ele, mas que na Rússia o pessoal também vê com grande expectativa. Eu falo do Sergei Kandosko, cujo apelido é Honda, um menino com uma trajetória bem parecida com a do Michel. Tem mais de 30 lutas profissionais, é bem jovem também, 27 anos apenas, e muito grande para a categoria, 1,86m de altura. E é um cara que está muito longe de estar de bobeira, já são 26 vitórias profissionais, apenas 5 derrotas, sendo 10 vitórias por nocaute, mais do que o Michel, e 7 vitórias por finalização. O lutador completo não é tão espetacular, é mais metódico, mais ortodoxo, mas ainda assim a gente pode questionar que seja até mais eficiente. Então já é aí um rabo de foguete para o Michel na segunda rodada dele no UFC. Muita gente acha que ele pode ter um impacto parecido na categoria, até 77kg em termos de ascensão rápida, como o Johnny Walker na divisão até 93kg. Mas são categorias com densidades completamente diferentes. Com 93kg é possível chegar rápido, com 77kg não, a gente vê Eliseu Capoeira, Vincent Luke, caras com séries muito grandes de vitórias, chegando apenas agora no ranking. Com 77kg, 70, 66, meus amigos, não tem jeito, é matar um leão por dia ou morrer. Pelo menos o Michel dessa vez está descansado. Ele fez 7 lutas em 2018 e está fazendo apenas a sua segunda luta em 2019, 4 meses depois da estreia. Então teve um tempo para engolir, se adaptar à fama repentina e à tensão, e ao ambiente, à atmosfera dentro do UFC. Como eu disse no meu primeiro vídeo sobre ele, o problema é que ele gerou uma expectativa tão grande que agora de repente não basta mais vencer. tem que vencer e dar espetáculo, ser showman. E aí quando você pega um cara tão duro quanto esse russo e você entra para dar show número 1 e não para ganhar, ganhar ser o número 2 é muito complicado, porque o cara vai capitalizar em qualquer brecha, em qualquer espaço, em qualquer erro. Michel diz com todas as letras que o plano A é entreter o público. Espero que isso seja da boca para fora, porque ele pode virar refém disso. E se ele perder dando show, 1, 2, 3, ele não só pode ser demitido pelo UFC, como esse mesmo público pode virar as costas para ele. Não estou querendo podar o cara como todos vocês. Eu fiquei maravilhado com o que vi contra o Danny Roberts, mas também não precisa ser 8 ou 80. Dá para achar aí algum tipo de meio termo. Mas claro, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acham desse próximo desafio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Essa semana tem top 6. O roteiro dos top 6 invictos do MMA já está finalizado e escrito. Vou gravar e editar. Então já já está no ar. Conto com a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.